Ele sabe, dentro daquilo que é a nossa dinâmica, a nossa forma de jogar, assenta naquilo que é ou que tem que ser um coletivo forte. E dentro desse coletivo, obviamente que existem esses jogadores, uns a atacar, outros a defender, outros a equilibrar, quer dizer, dentro daquilo que é o papel de cada um, tem que dar à equipa aquilo que eu acho que devem fazer. Quer dizer, o futebol é um desporto coletivo. Eu acho que o Brahim, dentro da nossa organização, dentro da nossa dinâmica, é um jogador importante e que está a fazer aquilo que eu lhe peço. Só isto, a importância que eu tive foi, se calhar, explicar o que é que eu queria ao Brahim na minha equipa. Eu não estou a dizer que os outros não explicaram, se calhar explicaram e queriam que o Brahim fosse, se calhar, jogasse de uma forma diferente. Não tem nada a ver com isso e não estou aqui para criticar quem passou por aqui, nada disse antes, pelo contrário. Agora, esta é a minha forma de estar, de ser treinador, que por vezes pode causar aqui alguma estranheza para alguns, porque não estão comigo diariamente ali dentro do balneário e no treino, quer dizer, pronto, isto, não sei se expliquei, se não expliquei. Então, vamos lá.